Então, o que você queria falar? Não, é que... Eu fiquei um pouquinho incomodada, sabe, Rita? Quanto toda essa situação do beijo... Sei lá, eu queria te pedir desculpa. Eu queria falar que isso não vai acontecer de novo. Ué, tudo bem. É? É. E... Vem cá. Será que você podia não contar nada pra ninguém? Claro, Fernandinho. Até porque não ia ser legal, né, sem namorada? Nossa, eu tô... Eu tô muito aliviada. Tô muito feliz, sabe, porque... Você é muito compreensiva, de verdade. Rita, você é uma pessoa muito legal. Você também. Quer dizer, você veio falar comigo, resolveu o que tava errado, né? Não é tão fácil encontrar uma pessoa que nem você hoje em dia. E, ó... Garota compreensiva como você... Não se acha passeando aí por aí todos os dias, não. Não é sério. Sem falar que... Você beija muito bem. Beijo? Beijo. Seu beijo... É muito bom. É. Seu também, Fernandinho. Ele... Ele é muito bom. Sério? É engraçado, né? Porque... Parece que... Que deu... Uma cosquinha no lábio... Quando a gente... Né? É. Uma cosquinha... Muito boa. É. É. E eu... Eu queria... Na boa. Acho que eu não aguento mais ficar aqui, não. Tô indo nessa. Vou embora. Tô indo nessa. Na bola, alguma coisa. Ah. Então vou ficar com você. Tá. Ô, ô, amiguinhos. Oi, tudo bem? Deixa eu dar uma pergunta. Vocês viram o meu namorado, o Fernandinho, por aí? Ai, eu vi, hein? Eu vi. Acho que ele tava lá dentro. É, é. Se ele não tiver lá dentro, ele tá fora. Ah, ha. Vocês ajudaram, hein? Casar simpatia. Obrigada. Tamo junto, hein? Fernandinho! Vai! Fernandinho! Meu Deus do céu, será que ela viu? Não sei. Ai! Fernandinho! Caramba, eu tô te procurando a horas. Tipo, rodando todos os lugares, né? Tô cansada até. Domingos, você... Você não falou que ia trabalhar até hoje de noite? Não falou? Ah, então. Falei, 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 mas aí... Ai, eu fiquei com saudade. Resolvi fazer tudo correndo assim. Vim correndo. Vim te ver. Estava com saudade. Saudade de você. Tudo bem? Tudo certo? Tudo bem, tudo bem. Oi, Rita. Desculpa que eu tava toda de baforida correndo. Tudo bem? E aí, gente? E aí? Bom, então, eu acho que eu vou lá dentro ver o resultado da... Da patiração. Sim. Tá bom? Até vocês me dar licença. Tchau, tchau. Ai, meu amor, eu tava com saudade. Terminei o trabalho rápido pra vir ficar com você. Gostou da surpresa? Muito. Tchau. Bem, senhoras e senhores, esta foi a última dupla a se apresentar hoje à noite. Mas os jurados já deram o resultado. E os vencedores do sétimo torneio municipal de patinação artística e ação, Cristiano Araújo, do sétimo torneio municipal de patinação artística e ação, Cristiano Araújo, do sétimo torneio municipal de patinação artística e ação. E aí? E aí? Parabéns! Muito bom, você ganhou muito bom, parabéns. Eu não sabia, Cris. Ai. 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 Ai.